A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, boa noite, galera! Boa noite, galera! O pessoal tá chegando aí, né? O namaste vai! A Chloe e a Ju, que são muito engraçadas, né, Mônica? É, muito! E, pra matar a curiosidade, né, da Joana, né? É! A gente vai trazer aqui o Mário, né? O Mário Moura, nosso professor querido. Nosso professor amigo, de longa data, da aula de mantras, né? E vai ser muito legal, né? A gente já mandou ontem, né, o Bádio, né? É, a gente deixou... O Namaste vai! A gente deixou aí pra vocês o link do Drive, tá? É pra vocês baixarem em PDF a letra cifrada. E a gente vai ter aqui o nosso auxílio aqui, incrível, do Mário, que vai explicar também, vai ensinar as pronúncias, tudo. E vai falar um pouquinho sobre... Ô, Mônica, você quer tocar uma vez ela pequena? Só uma vezinha rápida ou prefere... Já... Acho que a maioria aqui já sabe, né, que a gente já mandou lá. A gente fez um clipezinho, né, e deixou lá no nosso canal, no YouTube, né? Quem é que aqui já ouviu? Quem é que... Todo mundo aqui. Alguém não ouviu aqui no chat? Diz aí no chat, galera. Alguém não ouviu? Não ouviu ainda o... É mais fácil perguntar. A versão... Que a gente vai fazer aqui hoje. Estou vendo que está todo mundo aí. Denise, a Maria, a Vera, a Sandra, o Vladimir com a Viola, família OP, Maria Antônia, Fernanda Sabino, a Paula, boa noite, Paula, Kátia, Estela, nossa, está todo mundo. Juju, Inara, querida Inara, poxa, sim, que bom lindo, eu, 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 sim, todo mundo já escutou. Todo mundo já escutou, né? É legal escutar antes, né, Mônica? É, legal. A gente vai ensinar, ele é muito simples, tá, gente? Vocês que são nossos alunos vão pegar isso muito fácil, tá? Porque, bem tranquilo, esse Badian foi o Mário que ensinou pra gente, né, ele passou pra gente. E vamos chamar o Mário? Vá. E ele vai contar um pouco aí disso. Vamos chamar aqui, peraí. Deixa a gente chamar aqui. Eba! Tudo bom, Mário? Bem-vindo! Mário! Tudo bem, Mário? Tá muito frio aí? Não, eu acho que eu ia com um pouco de febre, eu acho. Ah, tá. Ah, você tomou a vacina, né? Ah, agora eu estava com eco, né? Acho que agora você me desmixou alguma coisa, né, Flavinha? Está sem áudio. Está me ouvindo? Está vindo aqui não, Mário? Não. Deixa eu ver aqui se alguma coisa... Alguma coisa com áudio, vamos ver aqui. Todo mundo está escutando a gente e o Mário. Alô? 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 É, mas eu não posso escutar por aqui, é para as quatro. Alô? Vocês estão me ouvindo? Peraí. Está ouvindo aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Peraí, galera, estamos dando uma ajeitada aqui. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ah, agora veio. Oi? Agora veio, está bem alto. Ah, ficou ótimo. Porque eu estava falando e estava ouvindo um eco. Não sei se estava aberto aí. Exatamente. Agora consertou aqui. Está tudo certo. Meninas, aqui está frio, Teresópolis. É friozinho, né? Mas eu acho que eu estou com um pouquinho de febre que eu tomei a vacina ontem. Ai, que bom que você tomou a vacina. É, isso, que esse momento aí chegue para todo mundo. Então faz parte, né, das reações e tal. É até esperado também. É, é isso aí. Gente, normalizou o som, a galera está falando aqui no chat. Então a voz da gente está boa também. Vocês estão ouvindo bem, tanto o Mário quanto a gente. Eu estou ouvindo vocês muito bem. Também está te ouvindo super bem. Então vamos nessa. Vamos nessa. Mário, conta um pouco para a gente, qual foi a sua trajetória, né? Como é que você chegou a buscar esses conhecimentos tão incríveis desse mundo, né? Do yoga, do Vedanta, fala um pouquinho da sua trajetória como músico também. Meninas, primeiro obrigado pelo convite. Eu acompanho, sigo vocês no Instagram e acho muito legal o movimento que vocês estão fazendo. Muito bacana, super bem humorado, muito... Os conteúdos muito profissionais, sabe? As partituras e as partituras também de pandeiro que a Flavinha está fazendo, super bem explicadas, muito, muito bacana. E é maravilhoso levar música, né? Para as pessoas, né? Muito. Com instrumentos que são, de uma certa forma, fáceis. O pandeiro, acho que talvez até um pouquinho mais complicado, né, Flavinha? Mais difícil, bem mais difícil, pessoal lá da comunidade, porque as pessoas entram para tocar um instrumento e acabam pegando outro. E vice-versa, é, vai atrás do pandeiro e acaba comprando ukulele, vai atrás do ukulele e acaba comprando pandeiro. Que legal. Muito legal isso, e uma coisa ajuda a outra, incrivelmente. Muito bom, muito bom. E todo mundo acha o pandeiro mais difícil, realmente. É, o pandeiro, eu lembro que quando comecei a tocar eu ficava, nossa senhora, ficava horas e horas e horas até o movimento ficar, né, coordenadinho, ficar direitinho. Tem muito tempo que eu não toco. Mas, Mônica, a minha história, eu já conheço a Flávia já de muito tempo, né, Flavinha? A gente já conhece de longa data, né, dos carnavais de rua, né, do monobloco. Eu fiz parte, eu faço parte, não sei se a gente ainda está nativa, tem muito tempo que a gente não toca, de uma banda que foi muito... A gente rodou bastante, fez bastante movimento na cena carioca, que foi Pedro Luiz e a Parede. E a gente acabou, no ano de 2000, criando o monobloco, que foi um fenômeno, né, do carnaval de rua. É, foi um divisor de águas, né, o monobloco revitalizou, ajudou, né, acho que foi um dos fatores importantes para a revitalização do carnaval de rua no Rio de Janeiro, né. É, e era bacana porque tem isso que vocês estão fazendo aí também, né, ensinando música. Então a gente ensinava o pessoal a batucar, isso que foi bacana. Então o pessoal que passava, que adorava curtir o carnaval, é, simplesmente brincando, passou a curtir o carnaval tocando, fazendo parte das baterias, aprendendo os instrumentos, né. E foram 20 anos, né, com o monobloco e 20... Olha, o Pedro Luiz e a Parede desde 96, né, mas muitos anos, muitos anos. Mas, num determinado momento, aquilo não estava mais fazendo muito sentido para mim, sabe? Sabe quando você entra naquelas, naqueles momentos de vida que você fica meio perdido mesmo, sabe? Perdido, você não está, você não sabe para onde você quer ir, mas você sabe muito bem onde você não quer estar. São momentos marcantes na nossa vida. E esse caminho que foi se abrindo, né, através do estudo, né, dos mantras e da música indiana, ele foi sendo construído aos poucos, sabe? Aos poucos. Foi um momento de transição, assim, que foi muito interessante na minha vida, assim, né? Muito marcante também. E o que aconteceu foi que eu fui para um retiro de yoga aqui no Vrajabumi, que é um ashram que tem aqui em Teresópolis, né? É muito conhecido também, tem uma comunidade Hare Krishna, né? E aí eu entrei em contato com esses cantos, né? Com os Vajans, com os cantos devocionais, através de um mestre, um querido, que é o Nittai. E foi muito louco, porque eu fui passar o fim de semana no retiro e toda vez que ele começava a cantar, eu chorava, assim, sem parar, entendeu? Mas não era um choro de tristeza, era um choro, sei lá, não sabia, não entendia o que aquilo estava acontecendo dentro de mim, sabe? E eu percebi depois que era um momento de purificação, sabe? Era uma conexão que estava acontecendo, porque foi me dando muito conforto, sabe? Foi me dando... Aí eu fui entrando em contato com a filosofia, do yoga também, com os ensinamentos que eu não conhecia, e fui muito fisgado pela filosofia, mais do que pela prática dos asanas, né? Das posturas físicas. E quando eu comecei a estudar um pouquinho mais, porque quando você entra, assim, é um universo que você fica perdido, você não entende, né? Shiva, Vishnu, Ganesha, Mantra, sabe? Você fica, assim, maravilhado por aquilo, mas você fica totalmente perdido, assim, sabe? Então, leva um tempo, realmente, um amadurecimento no estudo, com você encontrando bons professores, bons guias, também é fundamental para esse caminhar, né? E foi me dando uma sensação, assim, de muito conforto, como se eu estivesse voltando para casa, sabe? Uma identificação muito grande. Quando eu entendi que nessa filosofia toda e todo esse conhecimento, a parte sonora e vibracional e musical era um dos pilares, né? E uma das estruturas que formavam esse conhecimento todo, era a pecinha que faltava, né? Aí eu comecei a estudar música clássica indiana também, então comecei a estudar o sitar, né? Que tá aqui, comecei a estudar a flauta indiana também, aí comecei a estudar os cantos, e aí entrei em contato com os mantras, mas aí aos pouquinhos comecei a entrar em contato com os textos um pouquinho mais profundos, comecei a frequentar mais retiros. E é um mergulho que continua, sabe? É um estudo para uma vida inteira, é muita coisa. A gente vai amadurecendo também, né? Ao longo do que a gente vai aprendendo e do que a gente vai refletindo também, do que a gente aprende. E eu posso falar para vocês que é um estudo e é uma prática transformadora, que transforma a gente lá no centrinho mesmo, lá na nossa essência, sabe? Legal. O Mário, qual é a diferença entre mantra e Bajan? Bom, os mantras, vou fazer um apanhado aqui um pouquinho mais detalhado, tá? É dito que todo o universo, tudo que existe, funciona de acordo com leis, com regras e funcionamentos que são pertinentes a tudo que existe, né? E tudo que existe tem energia, vibra, é som. No final das contas, a gente fala que tudo que existe, o universo todo é composto de som, de vibração. Essas vibrações que carregam toda essa inteligência do funcionamento de todo o universo, você imagina o funcionamento de uma galáxia, de um sistema solar, de estrelas, de tudo, e você imagina um sistema, o funcionamento de uma célula, de um micro-organismo, né? Que vai desde o micro até o gigantesco. Tudo isso funciona de uma forma muito harmoniosa, né? De uma forma que não tem ninguém que foi ali e fez, ah, isso aqui vai ser assim, diferente de um programador de computador, né? Que programa o que o computador vai fazer. É uma inteligência nata, né? E os sábios, os sábios da antiguidade da Índia, depois de muito tempo, né? De purificação nas suas meditações profundas, conseguiram, como se eles fossem grandes antenas parabólicas, sintonizar e captar essas vibrações, essa inteligência, entrar em contato com essa inteligência, que é a consciência cósmica, que é a inteligência divina, que rege tudo que existe, né? Ao momento que eles capturaram essas informações, né? Que eles fizeram o download dessas informações, eles começaram a passar essas informações e essas informações, em um certo momento, elas começaram a ser organizadas e documentadas. O que a gente chama dos textos sagrados da Índia, que são as primeiras escrituras da humanidade, né? Datam de mais de 5 mil anos atrás. Esses textos que são escritos em forma de poesia, numa língua que é uma língua muito bonita, muito refinada, que é o sânscrito, a gente chama que esses textos são os mantras. Então, o mantra é uma vibração, é uma frequência, é uma frequência de alta qualidade, é uma frequência muito... Acho que a gente pode falar isso, é uma frequência de altíssima qualidade e está descrita ao longo desses textos que a gente chama de vedas, que compõem esse estudo, esse conjunto de escrituras do conhecimento. Então, tecnicamente, os mantras são os versos dos vedas. Aqui no Ocidente, a gente acabou falando... A gente fala muito mantra, né? De várias formas, né? Vamos cantar um mantra, vamos cantar um mantra. Mas, tecnicamente, nem tudo é um mantra. Tem algumas coisas que a gente canta e que a gente vai recitar que não fazem parte desse corpo principal, né? De conhecimento, dessas escrituras principais. São apêndices ou escrituras que vieram depois, até escritas por pessoas agora na modernidade também. Então, são versos, são os lucas, são os totrans. Então, o mantra é isso. O mantra é uma vibração, é uma frequência. E aí, quando a gente fala de Bájian e de Kirtan, quando a gente vai cantar esses mantras, né? Alguns são mantras que a gente vai cantar mesmo, que a gente música, que a gente bota em notas musicais e acompanha com instrumentos e tudo. Aí a gente chama de Bájian, né? Vira uma canção, né? Sim. É diferente, né? Então, o que nós vamos fazer aqui agora, ensinar, é um Bájian, né? É um Bájian. É um Bájian. É um Bájian para Shiva, muito conhecido, de um artista que eu adoro, que é o Krishna Das, que tem uma voz que também, as primeiras vezes que eu ouvi, tocou muito fundo no meu coração. Ele tem uma devoção muito grande, né? E esses cantos, eles têm essa intenção do Bhakti, da devoção, de você cantar em devoção, né? A uma imagem, a uma deidade, a uma energia, né? Sim, muito legal. A gente, na verdade, quando você ensinou, a gente fez uma adaptação, né? Que foi uma adaptação meio livre, assim, embora esteja bem baseada no... A melodia praticamente é bem parecida, né? Até por uma questão didática também, de ensinar um... Aí, tá aí a... O PDF tá aí pras pessoas baixarem no início lá, tá? Você podia tocar alguma coisa pra gente, né, Flávia? Sim, sim. Posso, com prazer. Vou até baixar um pouquinho a câmera pra vocês verem aqui um outro instrumento, que é um instrumento indiano também, que é o Harmony. Ele é como se fosse um pianinho, mas ele tem um fole. Então, a gente toca só com uma mão, ele tem um som bem... Bem gostoso também. E esses cantos, né? Como são cantos devocionais, né? Que a gente tá louvando e cantando nomes de Deus, né? Nomes e formas, né? De Deus. É sempre importante a gente tratar com muito respeito, né? Com o coração, cantar com o coração, né? Então, vou fazer um aqui. Inclusive, a sequência harmônica é bem parecida com esse dono Namastivaya, tá? Que a Mônica passou pra vocês. Mas a gente vai cantar pra Rama. Rama é uma... Ele é um avatar, uma encarnação do Deus Vishnu, que é o Deus que compõe, junto com Shiva e com Brahma, a Trimurte indiana, que é a tríade sagrada, né? A trindade sagrada do hinduísmo, né? Que representam o Brahma, significa o criador. Vishnu representa aquele que sustenta, né? Aquele que mantém todo o universo funcionando. Também representa a paz. E Shiva, que é aquele que destrói, aquele que transforma. A gente vai falar um pouquinho dele, sobre ele. Então, Rama... Tem, inclusive, uma conversa entre Parvati e Shiva. Parvati é a própria esposa de Shiva. Em que Shiva fala pra Parvati que... Vishnu tem mil nomes. Tem um texto que chama Vishnu Sahasranama. Os mil nomes do Deus Vishnu. E Shiva fala pra Parvati. Ó, minha querida, minha bela. Basta entoar o nome de Rama, que é equivalente a você entoar os mil nomes de Vishnu. Então, quando a gente canta o nome de Rama, é aquilo que é muito bom, que é muito agradável, que é muito prazeroso. Também a gente tá cantando pra justiça, pra paz, pra harmonia, pro equilíbrio, pro que é correto também. É um defensor do Dharma, né? Da ação correta. Então, a gente vai cantar um pouquinho pra Rama aqui. Acom. 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 Amém. 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 E aí todos cantam. E esses cantos podem demorar, às vezes, 15, 20 minutos e a gente vai acelerando, vai acelerando, vai chegando, vai em direção ao êxtase, né. Olha, viu aqui, da família Of, Vialma e Vladimir estão falando que eles cantam, assim, na fazenda Nova Gokula Nova Gokula Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram que lindo muita informação bacana, está adorando a galera está aí a Inara está falando isso esses cantos eles trazem essa esse estado de paz de serenidade uma conexão com a paz mesmo a gente se reequilibra eu sinto muito isso quando a gente começou a estudar os mantras nossa foi justamente coincidiu com o período do início da pandemia e eu acho que esse movimento da gente do Kulele Pandeiro tem muito a ver com isso você está completamente conectado com isso aqui porque a gente começou a fazer o movimento foi junto realmente foi junto foi concomitante então esse essa eu sinto mesmo que foi uma uma purificação que foi uma renovação espiritual mesmo que eu sinto que tive com esse essa aproximação com o Vedanta e de estudar a gente agora está estudando sânscrito vocês mergulharam de cabeça vocês mergulharam de cabeça a gente está mergulhando bastante menos até do que eu gostaria por conta do tempo mas então o Kulele Pandeiro nasce muito em função daquele movimento de tentar também contribuir um pouco com a solidão das pessoas aquele início da pandemia foi um momento muito muito duro foi muito difícil ninguém entendia o que estava acontecendo como assim eu não posso mais ir na rua eu não posso mais e ao mesmo tempo a gente vendo pessoas sofrendo demais pessoas até hoje no último mês eu tive várias perdas de pessoas muito próximas e é muito ruim isso muito doloroso e a gente começou a dar umas aulas a fazer umas lives a gente falou pô Flávia vamos ensinar umas músicas para as pessoas acho que isso a gente vai vai ser legal para as pessoas a Leila está perguntando olha qual o primeiro passo em relação ao mantra que uma pessoa pode fazer para se conectar e mergulhar no mantra o primeiro passo é experimentar porque às vezes esses cantos e essa prática do canto de mantra é uma prática pessoal também e é muito subjetiva tem gente que se conecta tem gente que não se conecta exato e isso que a Mônica está falando foi de encontro a um movimento que eu fiz no início da pandemia que foi a Vigília de Mantras que no Instagram participou bastante vocês participaram foi muito importante quanto tempo? foram quatro meses diários no ar todos os dias cantando mantras foi muito legal então para a Leila Mara eu acho que eu posso fazer essa sugestão conecta no meu Instagram lá mario moura on lá no Insta que terça e quinta 18h30 a gente faz uns cantos então você pode mario moura on arroba mario moura on no Instagram e aí você pode participar das vigílias e sentir como é que você se sente com aqueles cantos a gente faz a gente canta basicamente mantras que são simples né o triambakam que é só um mantra que é um mantra prático é um mantra um pouquinho mais complicado mas eu tenho inclusive um documento com a parte escrita com o significado com a tradução também disponível na minha bio eu vou mudar já já o link da bio porque eu vou ter o link da bio para a gente ver para redirecionar para cá a gente manda para o pessoal manda para ela e aí terça e quinta 18h30 participa da vigília começa assim sentindo como é que você se sente depois dos cantos a Bianca nossa colega de turma colega da turma aqui de sexta-feira foi assim também ela falou a Bianca era minha aluna de surdo do monobloco da turma de São Paulo aí ela me viu fazendo uma live deixa eu ver o que é isso aqui me viu cantando um mantra achou esquisito aí no outro dia entrou e falou assim vou falar o que ele está e para ela foi muito bom é porque é muito legal a gente que acompanha e acompanha a trajetória do monobloco é engraçado do carnaval é porque a gente viu o Mário Moura lá no palco na Fugição Progresso o moço surdão comandando comandando aquela galera de 120 pessoas tocando aquela batucada e de repente fazendo mantra as pessoas ficam assim mas não tem nada nenhuma contradição absolutamente faz parte do caminho faz parte do caminho da gente faz parte do caminho com certeza que bom que bom que a gente pôde usufruir disso e isso realmente está modificando muita gente não que eu não tivesse uma conexão espiritual sempre tive sempre fui ligada nisso sempre tive essa coisa mas cantar mantra realmente foi um achado e é uma coisa que está fazendo bem pra caramba pra gente pra gente que tem uma conexão com a música ressignifica ressignifica a música então a gente vai cantar uma vez aqui o Oma Namastuvaia a nossa versão que a gente vai ensinar e a gente pode depois chamar o Mário pra ele corrigir aqui ou passar essas pronúncias mais certinhas vou fechar meu microfone que meu cachorro está enlouquecido ele está eu estou ouvindo ele mas porque assim eu estudei com a pronúncia mas vamos ver você pode depois corrigir e ajudar também as pessoas a cantarem com as pronúncias certinhas então a gente vai fazer uma vez o mantra inteiro a gente canta duas vezes quem já está com a folhinha fala pra gente quem está sem a folhinha que a gente pode até depois projetar no início do chat tem o link do drive tanto para a partitura do pandeiro e para a partitura do culeneiro então procurei no insta e não encontrei o que Evelyn me diz o que você não encontrou no insta não tem a folhinha Ana no início desse chat lá no início aqui pega de novo o link vai ter essa aqui o pdf do pandeiro e o pdf do culelê tem os dois aqui são as primeiras mensagens desse chat será que se a pessoa entrar depois ela ver fiquei na dúvida eu posso também Mônica compartilhar aqui eu acho que ver os comentários sim Mônica eu acho que sim a gente pode deixar aqui um pouquinho é isso aí começa com esse acorde de lá menor então a gente vai fazer uma vez e depois a gente passa para vocês as sequências a gente estuda um pouquinho para depois a gente tocar junto isso posso tirar isso aqui depois a gente tá 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 Amém. 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 E aí, gente? Tocou junto? Quem que já tá tocando aí? Porque a gente mandou, só avisando aqui, a galera da comunidade já recebeu essa partitura do UQ, né? Foi hoje de manhã que a gente mandou, né? Ou foi ontem? Foi ontem, né? Mandamos ontem à noite pra todo mundo. On, Hari On, Jaya Jaya Shiva, é isso aí, galera. Gente, eu vou botar aqui no banner a sequência de acordes... Não encontrou a folha, Ana? Tá aqui a primeira mensagem desse chat, a primeira, a primeira, a primeira, a primeirona. Ela não está escrito, é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. A primeira mensagem, antes da do pandeiro. Acho que você não escreveu o PDF do ukulele. É, eu não botei. É. Falha minha. É. Eu vou fazer ali o... Só pandeiro? Não, não. Não, tenha, tenha... Que lindo, nunca imaginei aprender a tocar mantra no ukulele e pandeiro. Estou super encantada, consegui até me concentrar. Ó, isso, ajuda dessa. Muito legal, acompanhou no pandeiro, né, Regina? É isso aí. Ana, achou? Achou a partitura? Para a galera que não está achando... Que não conseguiu. Tira o comentáriozinho. Se quiser tirar o print screen também, né? É, faz um print aí. Isso. Pode tirar o print screen. Ô, Flávia, essa levada aí que você está fazendo, ela é baseada em alguma... É, então é na tala, né, que se chama... É, se o Mário puder corrigir qualquer coisa aí... É, quererva, né, Mário? Que... A tala do quererva, a gente... É, eu passei para você, né, o ritmo... E aí você fez uma adaptação no pandeiro, ficou bem legal. É, aqui, né? Ah, eu tirei o... É, você tirou o som. Gente, ó, só avisando que tem que botar o fone para escutar os graves, tá? Tem o... Tem um som bem bom, mas... Só para o pessoal escutar um pouquinho, né? Ele tem um ciclo de oito, né, tempos, né? Oito tempos. Mas que eu percebi que esses oito tempos, assim, anda muito na melodia e na letra, né? Na métrica do verso. Porque a percussão, ela meio que se repete, né? Então eu simplifiquei aqui para o pandeiro e botei em quatro tempos mesmo, porque são quatro tempos que se repetem. Mas o ciclo da voz... Que é o tempo que fala... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então vai nesse... O pandeiro, gente, o que eu fiz aqui? Vou te tirar só para ficar grande aqui, tá? É uma levada que começa por baixo, né? E aí o primeiro tempo a gente faz o grave, né? Grave, grave, grave de novo. Só que esse último grave, antes de voltar no 1, eu faço aquela mudança de tom que a gente aprendeu lá naquela música Paciência, lembra da rota o quê? Pand, né? E fica... Dá uma subidinha, né? Muda o tom. Então é, né? Começa em baixo, né? Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Um, dois, três, quatro, um. Então, essa é a levada bem... E a levada do Culelense... Mas, ô, Mônica, mas tem uma parada na música que tem um... É, nesse ritmo, né? Que não dá pra fazer ao mesmo tempo, porque eu tô tomando a nota grave, né? Porque aí eu tento fazer, mas aí fica... Mas se a gente... Eu fiz com aquele pandeirinho, ficou legal. Faz aqui, Mônica. É, fica bem legal. Se tiver mais de uma pessoa, quando a gente começar a aglomerar de novo, né? Tchá, 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 tchá... Tchá, 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 tchá. Tchá, 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 t bem completa. Então, o ideal, assim, seria dois pandeirinhos, duas pessoas, aí fica a levada bem redonda, né? Aí eu faço... Pode ser até um outro instrumentinho, também, agudinho, né? É, pode ser também, mas como a gente tá aqui no... Mas fica legal. Pode ser também, sabe o que é, Mônica? É, você no ukulele bater na madeira, por exemplo, uma hora da música para, e aí você bate na madeira... Aí já vamos falar de arranjo, né? É, já começa a viagem. Ó, a introdução. A introdução pode ser isso, né? Fica legal esse arranjo. É, fica legal também. Então, assim, várias possibilidades, né? Isso aí. De a gente elaborar um arranjo, né? Aquela coisa que a gente fala, né? Que é interessante. É. Mônica, aí a Fátima tá pedindo aqui... Tem como você ler a letra pra gente? Vou fazer. Saber a pronúncia? Acho que a gente pode fazer isso junto com o Mário. Junto com o Mário. Vamos chamar o Mário aqui. Acho que vai ser muito legal. É que é o mestre aqui. Isso. Vamos ler essa letra. Não sei se eu pronunciei bem, né, Mário? Tem essas letras que são, esses consoantes aspiradas, né? Do sânscrito. É, tem várias coisas. Só uma observação nessa coisa do ritmo, né? Dessa tala. Porque, na verdade, os ritmos indianos, eles contam os beats dobrados do que a gente contaria. Então, a gente não estaria contando um, dois, três, quatro. A gente contaria um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tum, dum, 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 dum. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem até aquele jeito de Conacol, né? Eles fazem uma... É, o Conacol é uma outra coisa. Mas tem um jeito que eles fazem essa marcação das palmas também, né? Sim, sim. Bate palma, acenda, com tempo forte, tempo fraco. Sim, é. Bem legal. E aí, Mônica, eu vi no PDF que você disponibilizou a letra, que tem umas observações que seria legal a gente falar. Sim, é porque eu vou botar a letra aqui. É, tem um Shiva aí escrito só com S, ó. Sim. Poderia confundir de ser Shiva. É. O que pode acontecer é a gente vai ver isso escrito com SH, pra soar Shiva, né? Como se fosse xícara, um som de xícara. No sânscrito, esse S é um S com acento agudo. Ele tem uma marquinha de acrítico. Eu não consegui botar, sabe? É, precisa de algumas fontes, tem algumas fontes. Tem que instalar um teclado especial no computador, pra surgir. Sim. Aí pode botar assim, pode substituir esse S do Shiva, todo o Shiva que aparece, com SH, pra soar, pra não falar Shiva, pra falar Shiva, né? Aí também no Sambô também é Xambô, também SH. O Sânscara também é Xânscara, também SH. Na verdade, tudo que tiver só S, pode substituir por esse SH, que já ajuda na pronúncia. Eu podia até ter mandado pra você assim. Acho que facilitaria, entendeu? E o que tem de observação também é esse Xambô, né? Esse BH, que é um aspirado, né? É um som que a gente não tem no português, né? Os aspirados, que é um grande desafio, né? Ô, Mônica, você podia ler e eu mais corrigir se tiver alguma correção. Eita! Tô que tô! É... Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah, Shivaya Namah. É, exatamente, isso aí. Aí uma explicaçãozinha, né? É, porque a Clé tá pedindo aqui, ó, e a tradução também. É... A tradução é simples. É, só uma observação, quando a gente tem esse H aqui também no final, né? Na verdade, é um H com um ponto embaixo. É, eu falei o Namah, né? É, o Namah, é uma inspiração da vogal que vem anteriormente, né? Mas como ele vem antes do S, né? A gente omite ele nesse caso. A gente omite ele nesse caso, exatamente. Aí tem várias regras de canto que a Mônica e a Flavinha já estão feras, já. Aí é Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, exatamente. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Isso. Shivaya Namah, Shivaya Namah. Shivaya Namah. É, aqui a gente só dá esse tempo porque dá essa pausa, né? Essa pausa, né? Não é seguido, né? É. E a tradução, a Leia que perguntou, não foi isso? Cléa. Cléa. A Cléa que perguntou. Então, normalmente os mantras eles começam com o Om, né? Com esse símbolo, esse som que representa o próprio som da criação, né? Como eu falei no começo, tudo é som, né? A gente pode imaginar o Big Bang, o começo do universo, tudo foi um grande som, um grande estrondo. Então, esse Om, essa reverberação, né? Ela permeia tudo, tudo, tudo que existe, né? Então, ele tá presente em tudo que existe, né? O som, é o próprio som de Deus, né? Da criação, o Om, é um som sagrado. E a gente vai falar Namah, Namah é saudações. É Shivaya, né? Com esse V-A aí, é um pouquinho mais alongado, é o próprio nome de Shiva. Saudações a Shiva, né? E a gente pode falar um pouquinho depois sobre Shiva. Então, aqui essa primeira parte, ela é basicamente isso. Saudações a Shiva, saudações a Shiva, saudações a Shiva, saudações a Shiva. E o Shambho... Agora, fala as próximas. Shambho... 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 Também é um dos nomes, né? Essas deidades no Hinduísmo, tem vários nomes, várias formas, né? Vários aspectos, como eles aparecem. Shiva normalmente é uma deidade que ela tá muito associada a uma imagem, principalmente nas escrituras mais antigas, a uma figura muito temida, né? que era o Rudra, também uma figura muito temida. Só que Shambho é o aspecto mais leve de Shiva, talvez feliz, de prosperidade, de felicidade, aquele que dá bênçãos para os seus devotos. Shankara também, tem uma palavra que também está conectada a essa coisa da auspiciosidade, também é um dos nomes de Shiva. Então, a gente está falando outros nomes de Shiva aqui e fazendo as mesmas saudações, Namashivaya, Shambho, Shankara, Namashivaya. A gente está falando de alguns aspectos de Shiva. Embaixo, a gente tem Giridya. Giridya é um dos nomes da sua esposa, de Parvati, ou Durga também, que também tem vários nomes. Então, a gente faz a saudação também à sua consorte, à sua esposa. E depois, lá embaixo, tem o... Volta o Shankara, Namashivaya, e tem Arunachala, Arunachala Shiva. É, Arunachala, né? Arunachala também. Esse A é longa... É um A longa. Arunachala, Shiva, Namashivaya. Arunachala, Shiva, Namashivaya. E essa Arunachala é o significado dessa? Eu acho que é uma montanha. Eu acho que é uma montanha. Tá. Porque Shiva tinha também essa coisa de ele estar sempre meditando, né? Então, ele sempre ia para as montanhas, né? Tem o Monte Kailasso, né? Que é muito conhecido também por ser a residência de Shiva. Então, ele sempre tem uma história. Eu acho que a professora de vocês, talvez vocês perguntarem, ela vai saber. Tem muitas histórias, né? A mitologia, né? As mitologias do hinduismo são muito bonitas. Tem alguma história, né? É um dos aspectos... Um das trindades. Você já falou disso, né? O Shiva... E faz parte dessa trindade, né? É. Sim. Ele... A representação dele, geralmente, ele é azul, né? Ele é azul, mas é porque tem uma... Também faz parte dessas histórias, né? Dos puranas. E... A gente chama... Um dos nomes de Shiva também é Nilakantra, né? Aquele que tem a garganta azul, né? Ele ficou azul porque ele bebeu um veneno Que ia aniquilar a humanidade. Então ele, em piedade, no acontecimento Que é um acontecimento muito... Muito famoso, né? Nessas histórias, né? Que é a bateção do oceano de leite Uma disputa entre os deuses e os demônios Pelo elixir da imortalidade Surge um grande veneno Que ia aniquilar com todos E Shiva bebe esse veneno E ele passa uma noite inteira em meditação Depurando aquele veneno, né? E quando o sol nasce, né? Nos primeiros raios de sol Ele abre os olhos E todos que estavam em volta Simplesmente esperando Será que ele vai morrer? Será que ele vai viver? Né? É uma grande vitória, né? Inclusive o Mahashivaratri Que é um grande festival da Índia Acontece em representação Em comemoração A esse dia glorioso de Shiva, né? Que salva toda a humanidade Ele é o salvador da humanidade De certa maneira E aí a destilação desse veneno Fez com que ele ficasse com essa garganta azul A gente vê a imagem de Shiva azul Mas a gente fala que ele não ia encantar Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo Inclusive, né? Tudo a ver, você sabe? A vacina é totalmente Shiva, né? É totalmente Totalmente Viva a vacina, né? É E Shiva representa a transformação Essa trindade do hinduísmo principal Formada por Brahma, Vishnu e Shiva Representam as principais forças do universo As principais leis do universo Que é criação, sustentação e destruição Tudo que existe, um dia foi criado Tem a sua permanência E um dia vai terminar, né? Tudo, 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 tudo está sujeito a essas três leis principais Então, essa trindade é muito conhecida por esse aspecto Das leis universais e das maiores Legal, legal Então, a levadinha do ukulele, gente Ela é muito simples, né? A gente está pensando num pulso em quatro Embora a tala, como o Mário acabou de explicar Ela sempre é dobrada Então, na verdade, está tudo encaixado A gente tem o 1, E2, E3, E4 O que a gente podia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 Tá? Eles são notinhas que são equânime Iguais Tem o mesmo tempo, né? Mesmo tempo, exato Então, uma batida vai ser para baixo E outra para cima E eu vou fazer o tempo inteiro isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lento, né? Não, mas foi rápido demais mesmo. Tava rápido, né? Não, isso aí acelera a Bessa. Normalmente, quando a gente faz... É, depois essa de um jeito e vai... Em breve, a gente vai se encontrar e vai formar a nossa banda aí. Vamos. Aí vocês vão ver. No final, é catarse total. Catarse total. Catarse total. Exatamente. Amar, amarr. Mas o começo é um começo mais lentinho, a gente vai acelerando, a energia vai... Exato, né? Então, gente, eu vou colocar aí a sequência e vamos treinar um pouquinho para depois a gente já tocar. Porque, na verdade, são duas sequências muito parecidas. Você pôs aqui a sequência? Botei ali no bannerzinho. A primeira sequência que vai ser o On Namah, Shivaya, On Namah, Shivaya duas vezes. Depois, Shivaya Namah, é a mesma sequência. Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah. Então, é essa sequência aí que é Lá menor, Fá maior. Na folhinha lá você vai ter o diagrama, tá? Depois, Sol maior e volta para Lá menor. O núcleo, ele é bem fácil, né? Vai, eu vou te tirar aqui, tá? Para ficar... Já já você volta. Já já você volta. Para quem é iniciado já, já conhece esses acordes, né? Mas quem não é, pode olhar na folhinha, né? Então, a gente vai fazer uma pulsação em quatro, né? Ou em oito, vamos dizer assim, respeitando a tala. A gente vai fazer abaixo para cima em cada acorde, tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Repetiu. E aí vai ser a mesma coisa. Não, é onda com essa aqui? Não, eu já fiz isso aí. Ah, tá, já. Tá. Então, eu vou cantar então para que fique... Fazer mais lentinho um pouco. 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Depois, a outra sequência que vem, o Shango, Shankara, Namá, Shiva, ela vai andar. Põe um outro bannerzinho, por favor, Flamininha. A gente vai ter o segundo banner dentro do mesmo... Vai mudar mais rápido os compássicos. Muda mais rápido. A cada dois pulsos, você troca de acorde, tá? Então, e ficou o lá menor, ficou o A. É lá menor ali, tá, gente? O primeiro? Esse A é AMzinho. Teve um errinho aí. Corrige para mim, por favor, Flamininha. Então, você vai trocar mais rápido. Vai ficar 1, 2, trocou. 1, 2, trocou. Então, A, M, F, G, A, M A, M, F Dois tempos, né? A, M A, M, F G, A, M, tá? A, M, F, G, A, M, F Errei aqui, desculpa. Eu fiquei com esse A longo aqui na cabeça, Mário. É, o negócio é sério, viu, gente? Eu tava fazendo um acento no U. Tava errado. Arunachala, shiva, namá, shiva. Arunachala, shiva, namá, shivaiya. Arunachala, shiva, namá, shiva, ya. Arunachala, shiva, namá, shiva, ya. Vamos repetir essa estrofa do shampoo. todo mundo está tipo chamam aspirado mas na verdade é pra fora né chancar a chancar a chancar na ma shivaya dirija chancar na ma shivaya Shumho Shankara Namah Shivaya Arunachala Shiva Namah Shivaya Jenova Shumho Shankara Namah Shivaya Girija Shankara Namah Shivaya Shumho Shankara Namah Shivaya Arunachala Shiva Namah Shivaya Todo mundo pegou aí o canto, galera! Conseguiram? Não é fácil não! E aí finalmente a gente tem uma outra sequência que é On Namah Shivaya Ele vai para o Dó maior Tem que ser um outro banezinho Vai lá para o agudo, né? Terceira parte Terceira partezinha A gente vai fazer a sequência que começa em Dó maior E aí volta a ser de quatro em quatro Vai lá para o agudo a voz Repetindo! 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 A nota que você vai buscar para tocar esse trecho é a quinta do acorde É um Sol É um Sol É bom marcar E a primeira nota Terceira casa da segunda corda aqui É essa nota aqui E o início É o Lá mesmo Só que uma oitava baixa Aqui no Kulele a gente não vai ter essa nota E mantém o Lá E mantém o Lá Só para você Galera, diz aí Já dá para tocar ela inteira aí? Isso Passar ela inteira? O Namah Shivaya Shivaya Namah É igual a segunda frase, né? E você repete e reinicia tudo de novo Tá Quem está chegando agora, gente O PDF do pandeiro e do ukulele Está lá É a primeira mensagem Lá no início Show E aí, gente Já podemos fazer então uma vez A gente pode fazer mais lentinho E depois ir acelerar Tá? Faz uma vez Mais lento E depois a gente faz uma mais acelerada Tá bom? Pode ser? Então tira o banner Tira o banner Vocês já copiaram o caderninho Quem está com o caderninho aí Ou tira o Quem também quiser tirar o print screen Mais uma vez Mais uma vez Faz o print aí Printou, printou Você não botou o do pande não, né? Ah, acho que não precisa Tem aí no chat Tá Então, gente Vamos fazer uma vez ele inteiro Embarcar nessa energia Pode repetir essa mensagem inicial, por favor A mensagem inicial É o significado? É isso que você está perguntando? Saudação ao Shiva, né? Saudação ao Shiva Saudação ao Shiva A gente está saudando Essa deidade, né? Shiva Olha, a Lorena A Letícia está falando O problema é cantar É aquela história, né, gente? A gente tem que treinar Só o canto primeiro A live vai ficar salva Então, assim, você pode Escutar depois várias vezes E só cantar Você pode fazer esse exercício De só bater a mão Depois, é Só tocar Depois só tocar E depois você junta O canto Gente, é Em pílulas É Só canta Só toca Depois junta E o Você pode também exercitar Sem o instrumento Só batendo a palma Marcando o tempo O seu microfone Está fechado Qual? O meu? O microfone está ruim? Só aparece A do pandeiro O Do drive, Mônica Engraçado Porque estava lá, né? É Que estranho Eu vou até tentar pegar aqui Qual é o seu, Mônica? Está em recente Diz aqui onde é que está Eu não estou enxergando, Flavinha Em recente ali Aí É Não, não Não? Bom Eu acho que Está ali embaixo Eu já vi Você viu? Vi Ou na Machivaia É esse aqui? É Isso Espera aí, gente Eu estou tentando pegar aqui Qualquer pessoa com o link Link copiado Vamos lá Vamos lá Vou botar de novo Vou botar de novo aqui Não foi? Agora foi Bom Foi aí, gente Para baixar o PDF Tá? Então vamos fazer uma vez Tá? Mais lentinho Depois a gente faz uma vez Um pouco mais acelerado Então vamos Todo mundo Preparado Dá um ornamento aí Vamos bem lentinho, né? Três, quatro Três, quatro Na Machivaia Um 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 Na Machivaia Na Machivaia Na Machivaia De saber Se vocês Tocarem Olha A Denise Falou que Vai sumindo As mensagens Ah, pode ser Ah, porque a Mônica Botou cedo A Mônica Botou a tarde Pode ser É, por isso Peraí Vou botar de novo A do pandeiro Para quem quiser Deixa eu pegar aqui Gente Aqui é a do pandeiro Agora Tá, gente? Para quem quiser Mas diz aí Tocou? Conseguiu fazer junto? Tocou junto? A parada é tocar junto, hein, galera Tem que tocar junto Sim, lindo Galera, tocou junto Todo mundo tocando junto Então vamos fazer uma mais Aceleradinha Então vamos lá Pode começar lento E dar uma acelerada Um pouco só Não precisa ser muito Não, né? Então vamos mais Mais Um, dois, três, quatro O, um, namá, shivaya O, ná, má, shivaya Amém. 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 Cara, é praticar, escutar, vir junto. Né, Mário? Vamos chamar o Mário. Uma pergunta para o Mário. Por que os mantras começam devagar, aceleram e depois diminuem de novo? Ah, eu toquei junto com vocês aqui. Foi tão bom. Legal. Pena que não está para se encarar, né? Poxa, isso aí a tecnologia está perto. Ainda não. Está chegando. Está chegando. Agora vai. Está chegando, está chegando. Isso aí. Muito bonito, meninas. E a Bíblia perguntou aí. A Bíblia perguntou aí. Oi? Pode falar, pode falar. Uma coisa que é interessante, assim, que foi as primeiras vezes que eu fui, né, nesses retiros e os cantos e tudo, é, normalmente, é, quando você acaba uma música, a reação natural da gente é aplaudir e tal. E esses cantos, o que a gente faz? Quando termina, até já respondendo um pouquinho a pergunta da Beatriz, quando a gente termina, a gente fica em silêncio. A gente fica em silêncio. recebendo a energia, se conectando com aquela vibração que foi gerada, sabe? E é um momento, e é tão diferente isso, sabe? É tão diferente porque, né, imagina, você faz, sei lá, 15, 10, 15 minutos de canto, né, aquela coisa vai alta e depois, né, volta, na verdade, interioriza novamente, aí você termina e você fica em silêncio por dois, três, quatro minutos, né, meditação, simplesmente recebendo, refletindo e observando, né, as vibrações. É muito diferente porque a gente, a música é uma medicina, né? A música é medicina. Então, esses cantos realmente mexem muito na nossa energia, no nosso corpo energético, na energia que está ao nosso redor, purificam, né? Então, essa pergunta que a Beatriz está fazendo, que é muito interessante, porque, na verdade, tem esse ciclo, né, da gente começar calmo, tranquilo, reverenciando, né, com bastante respeito, né, com bastante conexão, né, e aí você deixa aquela energia, aquela energia vai rodando, vai girando, vai girando, vai girando, ela pode ficar, pode virar um êxtase total, né, de todo mundo levantar e dançar, os deuses adoram, né, alegria, felicidade, né, a dança e tudo, e aí depois a gente retorna novamente pra gente também voltar, é como se a gente começar, partir-se do nosso coração, expandir, se aquilo crescesse, depois a gente volta novamente pro nosso coração, né? É. É parecido com o processo do yoga, né, você trabalhar o corpo, né, essas asanas, e depois você faz a... Exatamente, exatamente, aquele relaxamento final, o shavasana, né? O shavasana é o mais importante de tudo, né? É, a partir do mais, tem muita gente que foge, né? Eu, no começo, eu fugia. Mas, bem depois eu percebi. É ali que tudo acontece. É, é, muito bom. E a pergunta aqui da Inara, a gente diz entoar? Não, quando a gente tá fazendo um bad, a gente fala cantar mesmo, né, a gente tá cantando mesmo, mas quando a gente faz uma entoação de um mantra de uma forma um pouco mais tradicional, aí a gente não fala que a gente vai cantar um mantra, a gente fala que a gente vai entoar um mantra, né? Que aí é um mantra de uma forma um pouco mais... Até o Namashivaya você pode entoar aí de uma forma mais tradicional. O Namashivaya O Namashivaya E aí você faz várias repetições, várias repetições desse mantra, né? Ele vai criando essa reverberação, essa energia vai crescendo. Sua voz é linda, Mário, muito linda a sua voz. É, barítonozão aí. É, a Mônica descobriu isso hoje. É? Mas tem uma extensão boa a tua voz, cara. Você vai lá no abudo também. É, tem que trabalhar mais. Uma hora eu vou ter tempo pra isso. Ah, vai sim, com certeza. É, a galera tá emocionada aqui. Tá todo mundo... Todo mundo feliz. Feliz, né? Que aprenderam um mantra aí. Que bom. É, muito bom. Shiva representa a luz também, né? Representa o fogo, né? O elemento de Shiva. Esse fogo que ilumina, mas esse fogo que também destrói, que transforma, né? Então ele representa toda essa transformação que a gente gostaria de ver na nossa vida. Então, quando a gente cantar, né? A sugestão de sempre, aliás, mais do que a sugestão, a orientação de sempre quando a gente estiver cantando esses Bajans, lembrar que a gente tá cantando nomes de Deus, né? Então que a gente trate isso com bastante respeito, com muita devoção, com muito amor. Essa energia, ela não tá distante. Ela tá dentro de cada um de nós, né? Então que a gente trate isso com carinho, com amor devido, né? Sim. E entender que quando a gente tá cantando pra Shiva, a gente, na verdade, tá invocando esse poder de transformação nas nossas vidas, né? Aquilo que já não... Que já deu, sabe? Que já deu, canta pra Shiva pra ele acabar com aquilo, pra você iniciar um novo ciclo, né? Porque é isso, né? A vida existe porque existe a morte, e a morte existe porque existe a vida, e é um ciclo ininterrupto, né? Até que a gente alcance moksha, né? A liberação. Shiva também é a deidade que nos conduz, né? Pra essa libertação, essa liberação. E aí a gente cessa de ficar nesse ciclo, né? Intermitente de morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Isso aí, poxa. Ô, Mário, a vigília que tá rolando lá no seu Instagram é terça e quinta, às sete da noite? Dezoito e trinta. Dezoito e trinta, né? Dezoito e trinta. Vou botar aqui? Tá. É... Meia horinha de cantos. Eu conduzo, né? Eu vou conduzindo os cantos, então... Acho que eu já percebi, já vi aqui que bastante gente passou a me seguir aqui no Insta, né? Que tá aqui na live. Agradeço bastante. Vale muito a pena, porque é... Centra a gente, né? Centra. A gente, aquela... No início da pandemia que a gente participou, realmente, acho que foram três meses, né, Mário? A gente agora nem tá podendo, porque terças às oito a gente tem... É bem no horário de vocês, é. É, exato. É, não, a gente é oito, é depois, mas antes a gente tem sempre... A gente tá aqui na maior função aqui. Arrubar um monte de coisa. Senão a gente estaria lá. E quinta tem a aula da Tilaca, né? E quinta tem a aula da Tilaca, é a que a gente tá fazendo. E agora, antes da vigília também, eu sempre pego um instrumento, toco um pouquinho, uma coisa que eu tô querendo, uns pouquinhos, começar a mostrar também, né? Porque a música indiana é muito bonita, né? Esses instrumentos são instrumentos muito bonitos. Então eu toco um pouquinho os movimentos mais meditativos, assim. É bem bonito. Aí já cria um clima, né? E aí a gente faz essa meia horinha de cantos, que é bem... Forma uma corrente de energia muito forte, sabe? Muito poderosa. Legal. A gente pode, em outra ocasião, ensinar algum mantra, algum bájian pra Saraswati? Pode. Que é essa deidade que tem a ver com a música, né? Exato, exato. Que eu adoro essa deidade. É, eu tenho um quadrinho aqui dela, aqui, na verdade, tem dois quadrinhos aqui. Eu gosto muito também. Ali, ó. Que ela tá... Ah, do lado... É. Sentada no lótus, na flor de lótus. É, e ela segura o instrumento de corda, né? Que é o... É um instrumento bem tradicional, bem antigo, que é a vina. Uhum. Ela é... Família, a viva tá falando. A primeira vez que participamos de um quirtan, cantamos esse bradio. Oh, meu Deus. Quando vi, estava dançando mulheres de um lado, homens de outro, na hora, assim. Acelerou, a energia foi mais forte que show de rock. É, é. É, é. É isso aí. Foi isso mesmo. Legal, legal. É isso, Mária. Poxa, valeu muito, assim. Obrigada aí pela sua disponibilidade. Ah, nossa... Eu que agradeço o convite, foi uma delícia. Bem-vinda, Laila. Ah, Leiloca, tudo bem? Saudade demais, Laila, de tocar com você. Laila Cavaquinista, lá do Mulheres de Chico. Ah, que querida. Lailinha foi minha aluna no peso segundo, olha só que lindo. Que coisa, hein? Ela foi minha aluna e... Eu, desde que bati o olho na Laila, falei, olha, essa menina, ela vai tocar comigo um dia, a gente vai subir no palco junto. Olha só. E deu nisso, ela tinha... Quando eu comecei... Não, a gente falou, ela veio gravar aqui, porque ela era a menina da Mônica, os privetinhos, tudo bem. Eu pegava as crianças para trazer aqui. Aí a Mônica, quando essa menina fizer 18 anos, a gente podia levar ela para o Mulheres de Chico. Quando ela fizer 18 anos... E foi exatamente isso. E foi isso mesmo. Olha só. Foi engraçada essa história. Laila inaugurou lá com a gente, acho que foi na Casa Rosa, né, que a gente tocou pela primeira vez junto. Ó, já tem gente pedindo para voltar. Ó, tá vendo? É um prazer, vamos combinar assim. Vamos fazer, já está encomendado, a gente canta para a Saraço aqui. Isso, show de bola. A deusa das artes, da música, a deusa do conhecimento também. É, uma deusa linda, que eu adoro. Eu sempre tenho uma imagenzinha no meu telefone, olha só, eu boto ela ali. Toda vez que eu acordo de manhã, está ela ali olhando para mim. Muito bom. Gosto bastante. Te abençoando. É, é isso aí. Então tá bom, gente. Todo mundo aí, sim, apoiado, sim, volta. Muito bom. Gente, é isso. O Mário quer encerrar tocando alguma coisa? A gente vai adorar, se você tocar alguma coisa. A gente podia, a gente podia fazer só um shanty, shanty para fechar aqui e tal. Tá bom, pode ser. Gente, foi muito bom, é. Quem conhece, né, quem pratica yoga e está nos estúdios, né, sabe do, do, bem, bem, comum, né, terminar as aulas com on, shanty, 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 é uma palavra que significa paz, né, aquilo que é pacífico. E a gente canta três vezes, shanty, pedindo paz para nós mesmos, né, uma paz interior, né, que a gente tem essa paz interior, pedindo a paz em volta de nós, né, e a gente pede paz para todo o planeta, para o Brasil, para todos, para o planeta todo, para toda a humanidade, para todos os seres, que a gente consiga seguir aí, né, na nossa evolução, na nossa progressão para viver dias mais justos, mais equânimes, né, destruindo menos, né, a natureza, consumindo menos, e por aí vai, tá bom? Então é bem simples, om, shanty, 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 aí vou botar só um harmônio aqui para fazer uma barra, a gente fecha os olhos um pouquinho, aí fecha os olhos um pouquinho, faz uma inspiração profunda, solta todo o ar, pela boca devagar, vai relaxando, vai dissolvendo na expiração, a gente vai unir as mãos em frente ao peito, é um gesto de respeito, de reverência, de agradecimento também, e a gente vai entoar juntos, om, shanty, 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 pedindo a paz a cada um de nós, pedindo a paz para todo o planeta, solta o ar, inspira, om, 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 shanty, 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 hari, om, E chegamos ao fim do 13º episódio do Papo de Sofá. Uma série de entrevistas que eu, Jupe e a minha amiga Cló estamos fazendo com as criadoras do Lelepandeiro, Mônica e Flávia. Ah, foi muito legal a presença do Mário Moura hoje no Papo de Sofá, gente. E quem sabe ele venha outras vezes por aqui, né? Hum, o que vocês acham? Ah, foi muito bom mesmo. Esperamos vocês no próximo episódio, hein? Bom, Namastifaya.